De que é feito afinal Esse seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais E me abaixo até o chão Foi lá E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo eu já lhe dei Se o que resta de mim eu Eu sorrindo lhe entreguei Se do branco do olhar Nem mesmo tenho mais Lara Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou Ai, Carlos Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou A volta é nossa A volta é nossa O que mais? Lararara Se Se o que é É Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar De Dupran Nem mesmo O que? Larar Uma gota Se quer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dar Se morto estou Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dar Se morto estou Lararara Risque Meu nome do seu caderno E se solta a voz Pois não suporta o inferno Do nosso amor Fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez a saudade apertar Não se perdube, afogue a saudade Nos copos de um bar Creia Toda quimera se esfuma Como a brancorada espuma Que se desmancha na areia Maestro Persino, violão Mas se algum dia talvez a saudade apertar Não se perdube, afogue a saudade Nos copos de um bar Creia Toda quimera se esfuma Como a brancorada espuma Que se desmancha na areia Na areia Na areia Na areia Na areia Obrigado Obrigado queridos, obrigado de coração Valeu Que alegria Que alegria estar aqui com vocês hoje No clube da Sudene Na associação dos servidores da Sudene É uma alegria grande estar em Pernambuco Terra que sempre acolheu meu pai com tanto carinho E que também me recebe já há bastante tempo De forma extremamente carinhosa Mas Agora Dia 6 de outubro Meu pai Não é motivo de tristeza É uma lembrança Para aquecer o coração da gente Dia 6 agora de outubro Meu pai completaria 78 anos E Deus é tão maravilhoso Que ele me deu minha filha veridiana Completando 20 anos No mesmo dia do avô É brincadeira Só que Ele fez 43 anos No dia 9 de novembro No dia 8 Dia 6 De outubro Dia 83 E completaria agora Vamos dizer 78 anos E no dia 9 de novembro Faz 35 De ausência física de Altemar 35 anos já Passa muito rápido E ele disse que gostaria de ser lembrado Depois de 20, 30, 60, 100 mil anos Com a canção Que é essa que nós vamos fazer agora E eu ficaria extremamente emocionado Realizado E eu sei que vocês vão me ajudar Se vocês fizerem um refrão comigo Pode ser? Eu sei que vocês sabem É assim E ao morrer Então é que vocês vão me ajudar E ao morrer Então é que vocês vão me ajudar Se depois brigarmos tanto assim Se depois vamos nós sorrir Trocar de bem no fim Para que? Maltratarmos o amor O amor O amor não se maltrata não Para que? E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Então é que quem morreu Foi eu Foi eu Depois sem amor Estamos só Estamos só Morremos nós E ao morrer E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Morremos nós E ao morrer Estamos só Morremos nós Morremos nós Morremos nós Ok Vamos lá Vamos lá E ao morrer Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Maestro Percy Voltando sempre juntos Voltando sempre juntos Volta Fica comigo Só o que? Só mais um Quero viver Volta 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 Meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternurar em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Eu gravei assim essa música Há dois discos pra trás Eu tenho um disco novo aqui Quem quiser adquirir Depois pega com o Luiz Aonde, Luiz? Aonde? Aonde é aqui? Ele tá passando aí E eu vou fotografar Eu não tenho pressa pra ir embora Eu vou ficar aqui Até a última pessoa que quiser me dar um abraço Tá certo? Mas eu tirar uma foto Um CD sem CD Mas quando eu gravei essa música Eu gravei assim Mas eu achei que ficou bonito Mas corre na veia aqui Um sangue de ceresteiro E aí eu queria gravar desse jeito Ver se vocês preferem Pra cima ou pra baixo? Pra cima Vamos lá Por favor, maestro Quero viver Por toda a vida Pensando em Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Contigo aprendi Contigo aprendi Que existem novas e melhores emoções Contigo aprendi Contigo aprendi Contigo aprendi A conhecer o mundo novo De ilusões Que a semana já tem mais de sete dias Fazer mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias E a ser alegres E a ser alegre eu contigo Aprendi 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 Contigo aprendi Já mesmo deste mundo As coisas boas As coisas boas As coisas boas eu contigo Te amo e contigo Contigo aprendi Que eu nasci Que eu nasci No dia em que Te conheci Contigo aprendi Obrigado Vamos sair um pouquinho Também de novo O repertório E vou pedir pra vocês Cantarem comigo Beleza? É fácil Vocês conhecem Sucesso Vamos lá Paulé É maestro Percy Tenho um coração Dividido entre a esperança E a razão Tenho um coração Sempre escravo da ternura Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Tudo bem? Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera Se esquece É isso? Quem dera O peixe para enfeitar De corais Sua cintura Fazer sinuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha cintura Sonha coração Tão limpo e no aquário Tão limpo e no aquário mergulhar Fazer murmuras de amor Para te encantar Para te encantar E a luz da lua E o peixe para enfeitar De corais Sua coração E a luz da lua E a luz da lua Para sempre dentro de ti Quem dera ser E aí, passar a noite em claro, é isso, né? Basta Um beijo Saciar Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe para enfeitar Decorar em sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Fora sempre dentro de ti Obrigado, queridos Evaldo Gouveia e Jair Amorim Somos iguais Tudo bem com a senhora Obrigado, queridos Já já vou dar um abraço Na senhora aí, viu? Tudo bem? Vamos dar um jeito nisso Acabei de saber Acabei de saber Que você viu de mim E depois perguntou Se eu vivi O mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim O mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu Somos iguais Não mudamos Jamais Eu sou o mesmo que você deixou O mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu Somos iguais Não mudamos Jamais Acabei de saber Aê, garoto Ê, bandeira Olha Vai rolar Tudo isso vai rolar O que é Tá guardado na manga Eu vou pedir um favor pra todo mundo, ó Aquele rapaz ali Eu tenho que contar a verdade Não adianta O Carlos O baterista Tem algum professor aqui? Professor? Professora? Tem? Sabe o que eu vou falar? Ele não fez Pré-primário Jardim de infância Então ele não tem coordenação Tem dificuldade pra ritmo Então vocês vão ajudar Junto com o João Mourão Palma da mão Tchau 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 Ou está lá dos dedos Isso Ajuda Ajuda o Carlos Beleza? Bora, Carlos Vai Ai, maestro Grande persim Romerinho Aí em cima também Não me deixe só Canta comigo assim, ó Essa vai para a Duda Pequeno e Pai de Fátima Ainda bem Ainda bem Que agora encontrei vocês Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim o meu coração O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você e minha filha Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim meu coração O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Eu esqueci como é assim Olha lá, só vocês Maravilha O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que faz feliz Você que me faz cantar bonito e afinado Simbora, nananá Mais uma vez pra fechar Na 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 La 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 Ai da B Ba da ba da ba da Aí, garoto, simbora, não para, não para não Igual fogo e carioca Eu quero perguntar se aqui hoje na Associação dos Servidores da Sudene Se tem alguma Maria Helena, tem alguma Maria Helena aqui? Não tem, né? Tem Maria de Fátima, Maria Aparecida, Maria do Socorro, Maria Ângela Cristina, Ana Maria, Maria Aparecida Então vai para todas as Marias Olha o tchá, tchá, tchá Vamos lá, Carlos Maria Helena, és tu a minha inspiração Maria Helena, vem já, já, ouvir meu coração Na minha melodia, ouço tua voz A mesma lua cheia, há de esperar por nós Maria Helena, lembra o tempo que passou Maria Helena, o meu, cadê você, meu amigo? O amor, não se acabou As flores que guardei, o mar secou Maria Helena, é essa vermelha que puxou Na minha melodia, na minha melodia Ouço tua voz, a mesma lua cheia, a mesma lua cheia, há de esperar por nós Maria Helena, lembra o tempo que passou Maria Helena, o meu amor, não se acabou Das flores que guardei, o mar secou Maria Helena, é essa vermelha que puxou Lara, Maria Helena, é essa vermelha que puxou Luiz, Luiz Maria Helena, dizem que a distância é o olvido Mas eu não consigo esta razão Porque eu seguiré sendo o cautivo De os caprichos de teu coração Supiste esclarecer meus pensamentos Me disse a verdade que eu soñei Me disse a verdade que eu soñei Alimentaste de mim os sofrimentos Em a primeira noite que te amei Oh, minha playa se viste de amargura Porque tua marca tem que partir A cruzar outros mares de loucura Cuida que não naufrague em teu viver Quando a luz do sol se esteja apagando E te sientas cansada de vagar Piensa que eu por ti estaré esperando Até que tu decidas regresar Luna que se quebra Sobre as tinieblas de minha soledade Dime se esta noite tu Tu te vas de ronda Como já se foi brigado � перед colors de minha soledade Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quWAki Com quem? Com quem? Com quanto? Com quem? Com gira Com quem? Com quÉ La quero dile que me muero Não, não são boas Que fazem daño E que dan pena E se acabam por chorar E que dan pena Não, não são boas Que fazem daño E que dan pena E que se acabam por chorar E que se acabam por chorar Por chorar Por chorar Mujer 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 Eu só quero Romerinho, maestro Agora você, garoto, no teclado Romerinho Tu me desprezas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao lé Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando em um céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde vem, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Que me dá a vida Só o Carlos, só o Carlos, vai lá Quem importa saber quem sou Nem de onde vem, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Que me dá a vida Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou eu Eu só quero é o teu amor Que me dá a vida e que me dá calor Eu só quero é o teu amor Oh, no lugar é o teu amor Quem será lá que me quiera a mim? Quem cuidar? Se a senhora se machucar, não dá pra dançar Quem será lá que me quiera a mim? Eu não sei se ela poderá encontrar Eu não sei, eu não sei Eu não sei se volver a querer Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu quero voltar a viver A paixão, o calor de outro amor Outro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Quem será lá que me quiera a mim? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será lá que me desu amor? Quem será? Quem será? Eu não sei se ela poderá encontrar Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei se volver a querer Eu não sei, eu não sei 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 Eu não sei se volver a querer Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Oh, Mauri, acha o Mauri pra mim A segunda Aô, maravilha Eu quero chamar aqui no palco o Amauri Amauri, vem cá, Amauri Você parceiro, brother Valeu, irmão Que nós vamos fazer um dueto hoje aqui, fechou? Vamos lá? Você sabe, Amauri, que 70% dos meus shows, felizmente, eles acontecem no Nordeste Seja em Pernambuco, amanhã eu estarei na Paraíba, Rio Grande do Norte Agradecer o fã clube de João Pessoa que veio em peso aqui, obrigado Que tá aqui, eu sei que Jampa me ama, eu também amo Jampa E a gente ama o Brasil, né? Nosso país Então eu gostaria de fazer contigo da minha maneira, junto com a tua Que é justamente mostrar que a gente tá próximo, o Brasil tá próximo e é um país forte Pode ser? Vamos lá Deixa eu só dizer um negócio Que alegria, que honra a gente receber a Altemar aqui nesse palco hoje Vocês gostaram? Vocês estão gostando? Vocês querem a Altemar de novo logo aqui? Tá massa? Olha, obrigado, viu? Eu queria agradecer a Dani, a mãe dela, que fizeram esse contato a priori A toda a diretoria da casa que abraçou o projeto E você, João Romão, essa banda que é prata da casa aqui, Romero, Carlos, só tem de triboa na banda Deixa de conversa, né? Vamos cantar, vamos cantar Vamos lá, romântico, tá? Eu vou no romântico e a Amauri vai na realidade da canção, ok? A gente vai junto, vamos duetando Bora, bora Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Aiva passageira, maniaque dá e passa Feito brincadeira, o amor Deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração da mão Desejo Pegado fora Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse Vai morir E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que o tema chega E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que vocês, ó Na hora que vocês chegarem Alternato Ultra Azul Vai morir, vai lá, garoto Que prazer, viu? Sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho de mim E um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Aiva passageira, maniaque dá e passa Feito brincadeira, o amor Deixa marcas Que não dá pra pagar Sem guerra Então aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando o fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Bora, associação! E de uma coisa fique certa, amor Vem! Aciole Neto O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Vem! E de uma coisa fique certa, amor Aperta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Alta lá E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta E o meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, aberta E o meu olhar vai dar uma festa, amor 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 e fecha, meu querido Você quer? Quer um chapéu? Esse chapéu é o seguinte Hoje eu não trouxe pra vender, pra presentear Esse chapéu é da Ângela Que é de Recife Não é? Ela tá junto com a galera de João Pessoa Mas a Ângela é de Recife Ela já me acompanha há bastante tempo Ela veio e me trouxe o chapéu Pra eu cantar a música pra vocês Morão, eu vou naquela Vou lá Depois a gente faz o Tá? Vamos matar Sabe o negócio é o seguinte Como é que é a frase? Pode pegar, mas não pode arranhar Pode beijar, mas não pode morder Porque eu sou um cabra compromissado Se eu chegar arranhado Minha mulher me soca, eu reio Beleza? Vamos lá? Naquela mesa ele sentava sempre Me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu adosem de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia quem doía tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu sou um c*** quanto dói a vida Esta dor tão doída não doía assim E agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa! Naquela mesa tá faltando E a saudade está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse boa noite no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse boa noite, quanto dói a vida Esta dor como vai? Tudo bem? Tudo bom meu amigo? Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa no canto, uma casa e um jardim Está doendo em mim Naquela mesa no canto, uma casa e um jardim Naquela mesa no canto, uma casa e um jardim Mãinha Mãinha, vem a... Mãinha, vem a... Deixa a Mãinha passar a banca Mãinha, quem é a Mãinha? Aniversário de Mãinha Aniversário de Mãinha Aniversário de Mãinha, quem é a Mãinha? Vem Mãinha, vem com... Naquela mesa ele sentava sempre e me levava O que é viver o melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo, sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sei do bom amigo que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doída não doía assim E agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa, naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo Minha rainha Vamos lá Vamos lá Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Com certeza lágrimas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha E o meu sonho de amor Fiz você rainha E você vem falando Em separação Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir meu desculpa Lamento Para mulher Porque tudo que eu fiz Foi pra lhe ver feliz Aí amigo Vamos chegando Cantando e rodando Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo Me ajuda por favor Saca a foto Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha No meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando Em separação Olha amor Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir meu desculpa Mas lamento Porque tudo que eu fiz Foi pra lhe ver feliz João Vamos homenagear Benito Bora Vamos lá Beijo Isso aí meu samba O ano inteiro Com preço de tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Ainda sou eu que tenho que bater Em retalhos de espirar A câmera também Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou Mas chegou Mas chegou O carnaval E ela não Desfilou Eu chorei Na avenida Eu choro Valdênia Parabéns Não pensei que mentia A cabrocha Que eu tanto amei Mas chegou Mas chegou 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 meu carnaval E ela não Desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha Que eu tanto amei Mas chegou Mas chegou Mas chegou Marabara Tererê O carnaval Chegou meu carnaval E ela não Desfilou Vamos tomar uma hoje Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha Que eu tanto amei Maravilha João É noite ilustrada É Meu abraço Olha Eu acho que o microfone Não chega aí Senão eu iria cantar com vocês Vamos arriscar Se não der Eu volto Beleza Maravilha 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 Chorei Não procurei esconder Todos viram Fingiram Pena de mim Não precisava Aonde? Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Quero ver quem dava Chorei Chorei Não procurei esconder Todos Chegou o microfone Fingiram Pena de mim Não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver O homem de moral Não fica no chão Amém Nem quer Que mulher Me venha dar amor Parabéns Reconhece a queda Vira câmera E não desanima Não, fica assim Levanta Levanta Sacode Reconhece a queda Parabéns E não desanima Não Levanta Sacode Para de cima João A senhora A senhora A senhora O que eu não entendi Coisa boa João Eu estou na mesma Preciso de tempo hoje Aê Só a cena com a cabeça João Eu estou aqui em cima Aqui É a mesma canção Chorei Não procurei Todos viram Fingiram Pena de mim Não precisava Ali onde eu chorei Lógico Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver Quem dá O homem de moral O homem de moral Não Não fica no chão Nem quer Que mulher Lhe venha Dar a mão Reconhece a guerra E não desanima Levanta Levanta Chique 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 82 anos, que maravilha, hein? Firmão, Percy, é nóis, Percy. É nóis. Aí, coisa boa, vai rolar. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça. Boa noite. Agora, me dê as flores em vida, o carinho, a mão, amiga, para aliviar meus azuis. Mas depois que eu me chamar, saudade, não preciso de vaidade. Tudo bem? Quero preces e nada. Depois que eu me chamar, saudade, não preciso de vaidade. Quero preces e nada mais. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje, pra você, eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma a sua. O sol não pode viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Obrigado, irmão. Tamo juntos. Obrigado. Hoje, pra você, eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Olha que beleza, amor. Eu só errei quando juntei minha alma a sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo as minhas mágoas. A minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu, na sua vida, já amei, já foi uma flor. Hoje sou espinho no seu amor. Aê, garota. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Um pouquinho pra frente, Percy. O sol há de brilhar mais uma vez. O amor há de chegar aos corações do mal. O Valdeira, parabéns pra ela. Será queimada a semente, a lua, será eterno novamente. E aí, é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O som há de brilhar mais uma vez. O amor há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, a lua, será queimada a semente. O amor há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, a lua, será eterno novamente. O amor há de chegar aos corações do mal. Valeu, Percy. Opa, porão, vamos matar meu velho logo, matar meu velho Gente, eu tô todo desarranjado agora aqui As calças caíram, a camisa rasgou O colete já tá roto Vamos lá Vamos cantar Bora O vento batendo Começo a ter motivo agora pra viver, pois te encontrei Eu que sempre te esperei Adormeci no mundo triste, mas o amor me despertou E pra vida me acordou Posso sentir que és, enfim, o verdadeiro amor que vem trazer uma razão A um coração cansado de sofrer Bendita és, porque hoje sou homem mais feliz Bendita és, meu amor Por teu riso, tuas mãos, por minha paz Minha ressurreição Pois o sol da manhã que despertou cheia de cor Essa vida é, meu amor Eu sou feliz Eu sou feliz E ninguém pode ser feliz mais do que o povo pitã Mas igual ninguém sofrer Mas igual ninguém sofrer Posso sentir Posso sentir Posso sentir Que és, enfim O verdadeiro amor O verdadeiro amor que vem trazer uma razão A um coração cansado A um coração cansado de sofrer Bendita és, porque hoje sou homem mais feliz Bendita és, meu amor Bendita és, meu amor Por teu riso, tuas mãos Por minha paz Minha ressurreição Minha ressurreição Minha ressurreição Antes do meu velho Antes do meu velho Deixa eu atender o pedido Da diretoria aqui Fazer o Rosário de Esperança Dedicar Vou fazer meu velho Vou fazer só mais uma Que eu vou dedicar A toda diretoria Vou fazer só mais uma E vou dedicar A toda diretoria Aqui do Clube da Sudene E também O pedido pro João Luiz Vamos lá É assim Eu fui convidado Por alguns amigos Pra ir a uma festa Beber E cantar Peguei a viola E afinei a garganta E até pus A manta Pra me agasalhar E fiz um convite Pra dona A alegria Melhor Companhia Pra festa Não há Mas eu não sabia Digo com Franqueza Que a dona Tristeza Morava por lá Levei o Rosário Levei o Rosário Feito de Esperança Pra aquela festança Que fui convidado Cheguei satisfeito A alegria A alegria no peito Sorriso na boca E viola Do lado Mas Vi com surpresa Na primeira Mesa Sentada com outra Mulher Que eu amei Voltei desolado Tristonho Maguado Viola Viola Do lado Não bebi Nem Cantei Maestro Percy Aí Vamos lá Meu velho Atendendo a pedidos Vamos lá É um bom tipo Meu velho Que anda só E carregando Sua tristeza Infinita De tanto Seguir andando Eu estudo Desde longe Porque somos Diferentes Ele cresceu Com os tempos Do respeito E dos mais crentes Velho meu Querido velho Agora Caminha lento Como perdoando O vento Eu Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio E o teu tempo Seus olhos são tão Serencio Sua figura É cansada Pela idade Pela idade Foi vencido Mas caminha Sua estrada Eu Eu vivo os dias Eu vivo os dias Meu velho Meu querido velho Meu querido velho Velho Meu querido velho Obrigado 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 Vamos lá Todo mundo com a mão pra cima Cantando comigo O trovador Pode ser? Olha o que tem de água Se eu tomar essa água toda Pra dar o copo Eu vou ter que sair Pra ir no banheiro O outro copo Só vai sair amanhã Olha o que tem de água dentro Vamos lá Carlos Olha o breque Sonhei Que eu era um dia Um trovador Cantava sim A toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sim, a mocinha De olhar fugaz Sim, cantava Com os meus versos De rapaz O ser esteiro Menestrel Do amor A suspirar Sob os balcões Nem pulou Na noite antiga Do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar Novas tropas Em provas de amor ao luar E vi então De um lampião De um lampião De gás Na janela Flor mais pedre Do laia Angústia Sai na frente Na frente sigo eu Levo o estandarte De um amor Um amor que se perdeu No carnaval Lá vai meu bloco Ah, vou eu também Mais uma vez Sem ter ninguém No sábado, domingo Segunda e terça-feira E quarta-feira Vem o ano inteiro É tudo assim Por isso quando eu passar Batam palmas pra mim Aplaudam quem sorriu Trazendo lágrimas no olhar Merece uma homenagem Quem tem força pra cantar Tão grande a minha dor Pede passagem Quando sai comigo só Lá vai meu bloco Vai Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá Mais uma vez Lá, lá Lá, 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 lá Lá Vou fazer assim Pra ninguém se machucar Vai um pouquinho pra trás 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 Vai, 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 vai Vai um pouquinho pra trás Vai Isso Vem, vem, vem Isso Bom Então Pactica, pactica Vamos lá Bandeira branca Amor Não posso mais Pela saudade que me faz Eu peço paz Bandeira Não posso mais Não posso mais Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, meu amor Gente Carlos Carlos Hoje aqui na associação dos servidores da Sudene Nós vamos botar o que? Fogo Fogo Bandeira branca Amor Não posso mais Não posso mais Pela saudade Que me faz Saudade Mal de amor Saudade Do que dói Demais Vem, meu amor Bandeira Vem, 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 vem Vem, 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 vem Meu amor Bandeira Vem, 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 vem Vem, vem, vem Meu amor Bandeira Vem, 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 vem Vem comigo Bandeira Branca Eu tô esperando vocês ali em cima Beleza? Eu vou viajar amanhã depois do almoço Não tenho pressa pra ir embora, não Bandeira Branca Obrigado, João Mourão Obrigado, Carlos Romero Percy Williams Luiz A galera do som, da luz A diretoria aqui do Clube da Sudene Obrigado Cada presença de cada um de vocês Bandeira Branca Continua um pouco mais do samba Tchau, tchau. Bandeira branca, eu peço, Deus abençoe, um beijo no coração, paz, 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 paz. O meu é dela, não é meu, eu não posso dar o que não é meu. Tchau, tchau.